E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e hoje nós passaremos a analisar o município de Santa Vitória, Minas Gerais, como que poderemos observar as novas configurações para as eleições 2020, levando em consideração dados das eleições de 2016. Vamos observar se os mesmos candidatos que foram eleitos em 2016 seriam eleitos em 2020 a partir do momento que agora nós não temos mais coligações proporcionais, ou seja, os partidos políticos não podem se coligar, se unir temporariamente para lançar candidatos a vereador a partir desta eleição de 2020. Assim, eles vão ter que lançar os candidatos de forma isolada, ok? E isso vai trazer algumas alterações. Primeiro, vamos a alguns dados. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou para nós a quantidade de eleitores a partir dos dados disponíveis de março de 2020 e o município de Santa Vitória, Minas, possui 17.091 eleitores. Em 2016, o município de Santa Vitória teve um total de votos para vereadores que totalizou 14.205. Desse total de votos, 13.705 foram chamados votos válidos. O que isso significa? Votos válidos, pessoal, são aqueles votos que eu vou descartar. Os votos em branco e os votos nulos. Então, o percentual de votos válidos do município de Santa Vitória foi muito bacana. 96,48% de votos válidos. Quantas cadeiras nós preenchemos no município de Santa Vitória? 11. São 11 vereadores. Por quê? Segundo a Constituição Federal, para os municípios que apresentam mais de 15 mil até 30 mil habitantes, podem ter até 11 vereadores, até 11 cadeiras. E o município de Santa Vitória, com estimativa do IBGE de 2019, tinha 19.742 habitantes, por isso permitindo as 11 cadeiras. Primeiro passo que nós temos que fazer para definir o número de cadeiras que cada partido político terá direito no cálculo das eleições, nós temos que encontrar primeiramente o que nós chamamos de quociente eleitoral. O que vem a ser o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, pessoal, é o número de votos válidos que foram dados naquele município e divido pelo número de cadeiras que aquele município precisa preencher. No caso de Santa Vitória, o número de votos válidos foi 13.705, dividindo pelo número de cadeiras que são 11, dá um total de 1.245,9. O que isso significa? que, para o partido político ter a possibilidade de participar da distribuição de vagas, nesse primeiro momento, ele precisa ter alcançado pelo menos 1.245,9, ou transformando, de acordo com as regras de cálculo, 1.246 votos. Somente aquele partido que atingiu esse número mínimo é que pode participar da distribuição, essa primeira distribuição de vagas, tá? Bem, quando tiver sobras, aí todos os partidos políticos poderão participar, independente se atingiu ou não o quociente eleitoral, ok? Bem, mas vamos imaginar que o partido A, ele alcançou uma vaga, ele tem direito a uma vaga. Dentro do partido, aquele candidato mais votado, ele vai assumir essa vaga. Desde que ele tenha alcançado, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, que, para Santa Vitória, são 124 votos. Então, mesmo que aquele partido, ele tem direito a uma vaga, mas o seu mais votado, né, não alcançou esse mínimo de 10% do quociente eleitoral, essa vaga vai para a distribuição de sobras. Então, temos esses requisitos para seguir, tá bom? A partir disso, vamos ver como que Santa Vitória se saiu na última eleição, claro, com dados da última eleição, mas como ela se sairia em 2020, a partir do momento que agora cada partido lança os seus candidatos de forma isolada. Então, vamos prestar atenção, vejam só. Pensando nos resultados de Santa Vitória de 2016, nós temos aqui todos os partidos que participaram das eleições. Lembrando que o PMDB, agora ele se chama MDB. Somente três partidos, pessoal, com dados de 2016, óbvio, hoje atingiriam o quociente eleitoral. Por exemplo, o PMDB, o MDB, ele teve um total em 2016 de 4.123 votos. 4.123 votos, eu preciso agora descobrir quantas vagas que esse partido tem direito. É o chamado quociente partidário. Como que eu chego nesse cálculo? Eu pego o número de votos totais, no caso aqui 4.123, e vou dividir pelo quociente eleitoral que nós já tínhamos encontrado, que é 1.246. Vai dar 3, e esse tanto de casa decimal. No quociente partidário, eu descarto as casas decimais. Então, quantas vagas que o MDB teria direito hoje? Três vagas. O PTB, como o quociente partidário deu 1,61, descartando aqui, uma vaga. PSD, também uma vaga. Do PTC para baixo, perceba que eles não alcançaram o quociente eleitoral, que é 1.246. Então, nesse primeiro momento, eles não teriam direito a nenhuma vaga. Quantas vagas eu consegui distribuir? Cinco vagas. Só que a gente sabe que o total de vagas são 11. Quantas vagas vão para sobras? Seis. Na distribuição de sobras, todos os partidos vão participar, independente se alcançou ou não o quociente eleitoral. Então, nesse primeiro momento, como que ficou a distribuição? Para o MDB, três candidatos foram eleitos. Ângelo Parente, com 790 votos, Zilmar Filho, 623, e Joaquim Lima, 591. No PTB, uma vaga. Quem alcançou? O Antônio José, 656 votos. O PSD, também teve uma vaga. Henrique, da Marcenaria, com 788 votos. Distribuímos cinco. Agora, temos que distribuir as seis sobras. Uma por vez. Ok? Na primeira sobra, como que a gente faz o cálculo da sobra? Você faz o seguinte. Então, para descobrir a sobra, quem vai ter direito à primeira sobra? Você pega o número de votos que foram destinados totais àquele partido político, incluindo nominais e de legenda, e divide pelo número de vagas que aquele partido já tem, somado mais um. Por que mais um? Porque é uma vaga que você está distribuindo. Então, todo denominador é o número de vagas que o partido já tem, somado a mais uma vaga, porque é a sobra. Então, no caso do MDB, seria 4123, dividido por 3, que ele já tem mais um, 4. Então, 4123 dividido por 4, dá ao todo 1.030,75. Você faz isso para todos os partidos. Você pega o número de votos, dividido pelo número de vagas que ele já tem, mais um. Então, no caso do PTB, eu vou dividir por dois. Do PSD também. Do PTC para baixo, como eles não tinham nenhuma, eu vou dividir inicialmente 1.005 por 1. Então, você vai apresentar um resultado. Quem teve a maior média nessa sobra número 1 foi o PMDB, o MDB. Então, de 3 vagas, ele vai para 4. Quem vai assumir essa quarta vaga, mais votado no partido, é o Juninho da Lazinha, com 551 votos. Perceba que todos, até o momento, alcançaram o mínimo dos 10% do quociente eleitoral. Ok? Distribuída, então, essa vaga sobra 1, vamos para a sobra número 2. Faça o mesmo processo. No caso do PMDB, lembra que agora ele está com 4? Eu vou dividir, então, o resultado aqui por 5, porque é 4 mais 1, é mais uma sobra, não é? Então, todos vão apresentar uma média. No caso do PTB, que tinha uma, ele alcançou a maior média agora, 1.007. Foi para duas vagas. Quem vai assumir no PTB? O Henrique Manquinho, com 510 votos. Agora, vamos para a sobra número 3. Na sobra número 3, olha só que legal. O PTB estava com duas vagas, não estava? Então, o denominador vai ser dividir por quantos? Por 3, porque é mais uma vaga que eu estou distribuindo. Nesse cálculo, pessoal, eu vi que o PTC agora, que tinha nenhuma vaga, alcançou a maior média nessa sobra número 3. Portanto, agora tem direito a uma vaguinha. Quem vai preencher? O Eudécio Rezende, com 421 votos. Ok? Tome cuidado, porque daqui a pouco nós vamos descobrir que o Eudécio, ele empatou com o número de votos com outro candidato. Mas, por ser o mais idoso, no caso de desempate, a gente desempata pelo mais idoso. Ele tem 50 anos hoje. Ele seria, então, com uma idade superior ao seu outro adversário, do mesmo partido, que teve o mesmo número de votos. O mais idoso prevalece. Tá bom? Bom, sobra número 4. O maior média foi para o Solidariedade, que estava com zero vagas, foi para uma. Assumiu o Assis Tostes, com 814 votos. Olha que interessante. Ele é o que mais foi votado. Só agora que ele alcançou a vaguinha dele. O tanto que é importante, não só um candidato ter muito voto, mas é importante que muitos candidatos naquele partido tenham votos para elevar o quociente partidário e possibilitar cadeiras para aquele partido político. Por sorte, o Assis Tostes conseguiu assumir. Sobra número 5. Mais uma vaguinha para o PTB. De duas vagas foi para três, porque alcançou a maior média nessa sobra número 5. E quem vai preencher é o Leandro Decá, com 436 votos. E por última vaga, a vaga número 6, das sobras, mais uma vaga para o MDB. De quatro, foi para cinco vagas. E quem assumiu agora foi o Marcelo da Padaria, com 259 votos. Um número de votos baixo, mas porque o MDB teve um número de cadeiras alto, conseguiu levar mais gente. Olha o tanto que é importante isso, né? Analisando o cenário, vejam só, pessoal. A Assis Tostes foi eleita em 2016. Ele seria eleito em 2020? Seria. Com o mesmo número de votos, pensando no mesmo cenário, né? Se os eleitores forem fiéis, é claro que a gente está trabalhando com hipóteses. O Ângelo Parente também. O Henrique da Marcenaria também. O Eliton da Colônia, gente, com 679 votos. O quarto mais votado da cidade não seria eleito. Não seria eleito. Pensando, claro, no quociente partidário. O partido político precisa alcançar a cadeira, né? Antônio José seria para os dois momentos. Zilmar Filho também. Olha o Marquinho da Farmácia. Não seria eleito em 2020, né? O Juninho da Lazinha, que não foi eleito em 2016, seria em 2020. O Carlinhos Queiroz em nenhum dos momentos. Henrique Manquinho nos dois momentos. Leandro Decá. Olha só o Leandro Decá, pessoal. Ele não foi eleito em 2016, mas em 2020 sim. E o mais interessante agora é o Edinho Pescador e o Eudécio Rezende. O mesmo número de votos. Eles foram eleitos em 2016, os dois. Em 2020, só o Edinho, se eles empatassem no número de votos, seria. Por quê? O Edinho é mais idoso, mais velho do que o Eudécio Rezende. Tá certo? Então, sempre analisando esse cenário. E o Marcelo da Padaria, lá embaixo, olha, não foi eleito em 2016, mas por conta do MDB ter alcançado 5 cadeiras, mesmo com esse número de votos, o Marcelo da Padaria conquistaria a vaguinha. Tá bom? Analisamos, então, Santa Vitória. Se você quer cotação para o seu município, envie um e-mail para cursosbrunoliveira.com e a gente te envia a cotação para realizar essa análise para o seu município. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Para adquirir o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br Você clica em Cursos, Cursos Isolados e é o terceiro curso do nosso hall de trabalho, Escola de Direito Eleitoral. Todas as aulas já foram gravadas, são 15 encontros, cada encontro com o seu tema específico. Passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!